No dia de hoje eu mostro para vocês o bastão de LED mais incrível que já passou na minha mão para eu fazer review até os dias de hoje. Esse aqui é o Apture MT Pro. Segura aí. Eu agradeço a Apture Brasil por ter disponibilizado o exemplar para eu poder gerar esse vídeo review e as duas parceiras revendas oficiais dos produtos Apture e Amaran no Brasil, a MCI Store e a loja do Filmmaker. A loja do Filmmaker está localizada em São Paulo, MCI, Fortaleza, no Ceará. E ambas vão entregar para o Brasil todo. Você pode pedir qualquer produto nas duas revendas, são oficiais, com nota fiscal, garantia, tudo direitinho. Link delas na descrição. Bom pessoal, está na cara que a Apture não podia criar um produto como esse aqui de uma forma diferente. Ela demorou para introduzir os tubos LED dentro da sua linha, já que outras marcas já faziam esses tubos de LED, mas agora se tratando de Apture, que vem com a linha Pro, que seria a linha Pro deles, não podia ser diferente uma qualidade aqui das mais impressionantes que tem. Acabamento e construção feito para durar, todo de metal, muito bem construído e a parte leitosa aqui que vai fazer uma camada protetora nos LEDs aqui e dar um pouquinho de superfície soft para a gente. Primeiro lugar, 30 centímetros é o tamanho deste MT Pro, só que são 30 centímetros sem borda, quer dizer, de ponta a ponta você tem aqui uns milímetros apenas de plástico preto aqui, que seria uma minúscula borda, o resto é totalmente luz. LED aqui de extrema qualidade e esse produto aqui tem algo especial, porque além de todas as features aí de um produto RGB, ele tem o pixel mapping que é tão interessante e eleva aí num grau sem precedentes aí o que você pode fazer, tornando esse produto aqui um dos mais versáteis possíveis. Peso disso aqui pessoal, 391 gramas e o tamanho 30 centímetros por 4 centímetros por altura 3.5 centímetros, então um tubo super compacto, coberto 100% aí com esses LEDs aí de alta densidade. Range de CCT, vai de 2000K até 10.000K, 2000K super quente, temperatura amarelada e tal, até 10.000K que já passa do azulado ali para você gerar, por exemplo, uma luz do luar, então esse range bem grandão. 95 pontos de CRI, 98 pontos de TLCI, ou seja, luz de qualidade para você filmar pessoas e objetos. Antes de eu continuar, deixa eu falar de quem patrocina esse vídeo aqui, o Epidemic Sound. O Epidemic Sound está comigo há mais de 3 anos, um site de músicas que é responsável por todas as músicas do meu canal, até os dias de hoje, tudo que eu coloco de música e efeitos sonoros vem do Epidemic Sound. Lá você pode usar as músicas nas suas redes sociais sem ter problema de copyright, de direitos autorais, é um site feito para isso. Mecanismo de busca ali aprimorado para você escolher a música que você quiser dentro de diversos gêneros. Tem mais de 35 mil músicas, mais de 90 mil efeitos sonoros, tudo de primeira para você usar nas suas redes sociais. E tem planos comercial e pessoal. O plano pessoal vai cobrir as suas redes sociais para você usar sem problema nenhum. E o plano comercial, se você tem uma pequena produtora ou você trabalha para alguém, você precisa colocar em diferentes sites aí, redes sociais de outras pessoas que você está trabalhando, aí é o plano comercial, o plano perfeito para você. Vou deixar o link na descrição para você experimentar por 30 dias grátis. Se você não gostar, é só você cancelar. Mas eu duvido, não tem como não gostar. Gimerização de 0 a 100%, de 0.1% a 0.1%. Isso aqui você encontra só em luz muito Pro mesmo, essa variação de 0.1 e 0.1. E de 0 a 100 para você ter aí total controle da intensidade, deixando ela exatamente na intensidade que você precisa. Para ela trabalhar para você e não você tendo que se adequar a uma luz já pré-existente com uma intensidade única. Então, está de parabéns. A MT Pro tem 7.5 watts de potência. Como é que vai funcionar isso aqui? O que ela consegue gerar? A 1 metro de distância, ela vai conseguir aí na potência máxima, 167 lux. E a 0.5 metro, 585 lux. Dá para você filmar uma pessoa como Keylight, por exemplo? Fiz um exemplo aí comigo mesmo, me iluminando como Keylight. Dá sim, lógico que dá, dependendo da situação. Ela vai funcionar também nesse caso. Então, é uma luz aí bem intensa. 4.200 mAh de bateria. E quanto que vai durar isso aqui? Vai durar 2 horas aproximadamente na potência máxima. É bastante coisa. 2 horas, uma potência máxima aí de bateria interna. Isso aí é bastante coisa. Carregamento através de USB tipo C. Vem o cabinho incluso. Não vem o carregador da tomada, mas vem o cabinho incluso. Para carregar, você vai levar em torno de 2 horas mais ou menos, se tiver com a bateria toda zerada, para você deixar com 100%. O cooler desse produto aqui é um cooler passivo. Então, não vai existir ventoinhas nele. Não vai fazer barulho nenhum. Totalmente silencioso, sem um ruído sequer. Na parte de trás, você tem imã. Você tem dois imãs aí nas extremidades, para você grudar em superfícies metálicas. E esse imã aqui, ele é muito, muito forte. Ele não vai deixar o produto escorregar se você colocar na vertical, ou se você colocar ele de ponta cabeça, inclusive, não vai ter problema. O imã dos mais fortes aí que eu já vi, está de parabéns. Você tem dois espaços nelas, que são roscas, um quarto para você colocar, por exemplo, em tripés e tudo mais. Tem um central aqui, bem no meio dela, e um em uma das pontas aqui. Inclusive, acompanha um tripézinho aí, super bacana, um mini tripé, um tripézinho de mesa, que você tem, inclusive, regulagem, uma bowhead aí, bem interessante, bem legal, para você, se você quiser deixar esse produto aqui, nesse tripézinho, super bacana. Uma case de transporte, das mais bacanas que tem também. Bem padrão, aperture, bem legal, isso aí acompanha. E acompanha também um grid, além do cabo, vem um cabo USB tipo C para você carregar, vem um gridzinho também, se você quiser deixar, não deixar espalhar essa iluminação, deixar mais focada, um gridzinho super fácil de você colocar nela, super bacana também. O visor na parte traseira, super bem iluminado, você pode comandar aqui através de uma rodanazinha e dois botões, de menu e o botão de voltar, você consegue navegar totalmente por aqui. Mas a maior experiência, eu sempre falo, é através do seu celular, através do Saidos Link, que é um app que vai te dar uma experiência DMX aí na palma da sua mão, dentro do seu celular, para você controlar, conseguir fazer qualquer coisa, todas as funcionalidades da MT Pro, você consegue acessar pelo Saidos Link. que é super bacana também e através dessa conexão USB tipo C, se você tiver um adaptador correto, você consegue também ligar essa iluminação aqui em controladoras DMX para você aí poder utilizar ela em produções mais high-end, produções aí de indústrias que usam aí essas controladoras DMX. Então, você tem todo o protocolo aí, super interessante. O que mais impressiona nesse pequeno LED aqui é exatamente a possibilidade de você utilizar o Pixel Mapping. Aqui você tem 36 pixels dentro desses 30 centímetros aqui, com alta densidade, o que você vai conseguir fazer uma transição super suave entre as cores. O maior exemplo disso é o arco-íris que eu deixei aqui setado, onde você tem uma transição tão perfeita e suave que você não consegue enxergar nenhum tipo de pixel ou nenhum tipo de detalhe aí de transição entre as cores. Fica um arco-íris por completo, por perfeito, dos mais perfeitos que tem. O que é legal disso aqui? Qual é a diferença de um Pixel Mapping, de você ter essa possibilidade aqui para um LED RGB normal? O LED RGB normal, você vai conseguir colocar apenas a cor que você escolher dentro do espectro todo, no LED todo, aqui não, aqui você consegue escolher a cor que você quiser e consegue brincar com ela, mapear, fazer o que você quiser, fazer com que a cor passe de um lado para o outro, por exemplo, e que exista transições entre elas dentro do tubo, e não uma única cor RGB de cada vez. É isso que faz desse produto aqui um dos mais versáticos que tem e que não te limita mais na sua produção, faz com que você possa gerar qualquer tipo de coisa perfeita dentro desse LED aqui. Então, por exemplo, se você quiser fazer aí uma situação de túnel, alguma coisa do tipo, dentro de um carro, um carro parado, você consegue fazer essa mapeação de passar o LED de ponta a ponta aqui na velocidade que você escolher e você simula, por exemplo, um carro andando num túnel, ele parado. Isso aí é um exemplo aí do que uma coisa dessa pode gerar. Bom, demorou para sair no mercado, mas fez com a maior qualidade possível a Apture, falando aí nesse tipo de bastão de LED. Está de parabéns o produto aqui do mais incrível que eu já pude testar. Ficou assim realmente bem impressionante. Brigadão mais uma vez, Apture Brasil, sem vocês. Esse vídeo aqui não seria possível. Se você curte conteúdos como esse, você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí